Futebol, o Guarani anunciou no final da tarde de hoje o primeiro pacotão de reforços para a temporada 2019. Matheus Badra ao vivo vai trazer mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Matheus. Boa noite, Salomão, e boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. Bom, foram três reforços e três renovações de contato. A gente vai acompanhar então na tela o Thiago Ribeiro, foi contratado pelo Guarani, o jogador que tem 32 anos, estava no Londrina, é aquele mesmo jogador, Salomão, que também jogou pelo São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos, chega então e assina com o Bugri para o ano que vem, é um contrato de produtividade. O outro jogador é o zagueiro Diego Giareta, que estava no Vila Nova, o jogador aí que chega para assumir a zaga do Guarani, foi anunciado pelo presidente do clube, o Palmeirão Mendes Filho. E por último, o Lucas Crispim, que estava no São Bento, jogou o Campeonato Brasileiro da Série B pela equipe de Sorocaba, viveu altos e baixos na competição, aí chega para assinar com o Guarani, e renovou também, é claro, com o lateral direito, o Lennon, o Meia Rondinelli, e também o zagueiro Ferreira. Volto com você, Salomão. Bom, obrigado ao Matheus falando ao vivo com a gente aqui no Bande Cidade.